O ator Maurício Matar está no elenco de Jesus, da Record, Foto, Reprodução, Jesus, a nova novela bíblica da TV Record, já ganhou data de estreia na emissora, a novidade chega a telinha do canal a partir do dia 17 de julho e promete bater de frente com as tramas infantis do SBT, a intenção é retomar de vez a vice-liderança, segundo Sol, revoltado, filho de Luzia foge de casa e vira garoto de programa. De acordo com informações do jornalista Flávio Rico, ficou decidido que a atriz Juliana Xavier é quem interpretará Maria de Nazaré na primeira fase da trama substituta de Apocalipse. O horário nobre Cláudia Mauro ficou responsável por reviver o papel na segunda, já José, na primeira fase, será papel do ator Guilherme de Lorto e depois passará para Maurício Matar, o folhetim de Paula Richard e ainda tem no elenco os atores Fernando Pavão, Bárbara Borges e Adriana Biroli, onde nascem os fortes, Plínio tortura Orlando e descobre o segredo Fernando que pensou em deixar a emissora, voltou atrás e viverá Petro News, o centurião de Pôncio Pilatos, já Bárbara, uma das queridinhas do canal, dará vida a Elza, serva de Isabel, e Biroli interpretará-se via, mãe de Barrabás, Record Ter Daniel W e NTS Devagarzinho, a direção de teledramaturgia da TV Record vem montando um cronograma do que exibirá futuramente, no momento a emissora produz uma minissérie sobre personagens do Velho Testamento e em breve começará a novela bíblica Jesus, onde nascem os fortes, segredo de Shakira do Sertão é revelado e Ramirinho entra em desespero de acordo com informações do jornalista Fernando Oliveira, a alta cúpula do canal ainda sonha em contratar a atriz Daniele Winitz para alguma de suas próximas produções, é algo que acabou virando um grande desejo dos diretores da emissora paulista, em paralelo a isso, a emissora já contratou André Gonçalves, marido de Dani para interpretar o personagem Barrabás na novela sobre Jesus, a loira está sem contrato com a Globo e sem nenhum projeto em mente na emissora carioca, os problemas encontrados na contratação são o alto salário que ela pede a agenda cheia da atriz, Kawan Raymond se recusa a fazer teste do bafômetro e gera polêmica, siga o TV FOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui. Tchau! 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 Tchau!